Hoje eu vou me colocar uma tarefa um pouco mais modesta aqui e vou tratar justamente do modo pelo qual essa especificidade vai se colocar na medida em que há um diálogo do Lukács com a questão da linguagem e com a especificidade do direito se conformando na medida em que a manipulação é algo intrinsecamente ligado a ele. Então vejam, mesmo certas lutas sociais são reconhecidas por meio do direito, mas esse direito vai se colocar justamente na medida em que uma esfera que o Lukács vai chamar de manipulatória é que vai operar isso. Então vejam, ao mesmo tempo que o direito não é simples, é um fenômeno, ele tem um caráter manipulatório, ou seja, ao mesmo tempo que contamos com o direito, se contávamos com o direito estrategicamente, a batalha está perdida. A batalha está perdida, porque seria justamente apostar na manipulação. Ou seja, o Lukács vai trazer aqui que o uso tático do direito pode ser importante, mas o uso estratégico de modo algum. Então vou trazer aqui algumas questões sobre a linguagem, para a gente poder comentar essa questão do direito e a conformação da esfera do direito enquanto algo que tem uma autonomia, inclusive, que deve ser ressaltada a todo momento. Vai dizer o Lukács na Autologia. Primeira linguagem, para ser linguagem, tem que ir além do mero condicionamento situacional, dos sinais, além de sua relação única e puramente concreta, para uma ação atual e imediata. Então vejam, o Lukács vai ligar a linguagem justamente à práxis social, mas vai destacar que essa linguagem, ao mesmo tempo, tem uma autonomia, frente à práxis social. Oras, se não fosse assim, a linguagem, enquanto tal, ficaria inviabilizada. Oras, a linguagem é utilizada justamente na medida em que aquilo sobre o qual falamos pode não estar presente, certo? Então há uma autonomia da linguagem, ao mesmo tempo que a linguagem só é possível de ser pensada, em meio à práxis social. Porque isso parece um truísmo, mas ao mesmo tempo não é. Justamente uma das linhas que mais se desenvolve na filosofia atual é a filosofia da linguagem, que vai tratar do modo pelo qual, por meio da linguagem, se produz, por assim dizer. Há um livro bastante famoso, que o filósofo se chama John Austin, que se chama Como Fazer Coisas com Palavras. O John Austin vai dizer que as palavras, elas, por si, fazem algo. Elas não têm simplesmente uma função constatativa, mas uma função performativa. Ou seja, o que está fazendo, aonde que é colocado o poder criador nas palavras. Percebam que aí há algumas questões que são tiradas de campo, né? Para o Marx, vai haver uma relação íntima entre linguagem, consciência e atividade. Algo que o Rodolfo tratou ali com a relação de porteleológica, certo? Porque ele é lógico que tem por trás de si uma relação entre homem e natureza, e se pensado sem a relação homem-natureza, é hipostasiado. O que esses filósofos das linguagens muitas vezes fazem? Eles pegam esse caráter não simplesmente hipofenomênico da linguagem, da consciência, e tratam dele o isolando. Então parece que são as palavras que criam coisas, e não a atividade dos homens mediada por palavras. Então percebam, na própria linguagem, segundo Lukács, há uma relação que se coloca na medida em que a linguagem ganha certa autonomia. E ganha um aspecto geral, inclusive. Ora, ao nomear coisas, eu nomeio algo a partir do momento que há, inclusive, uma noção geral daquilo. Então uma cadeira, eu só posso chamar cadeira de cadeira, porque há uma noção de cadeira colocada. Outra passagem aqui vai deixar isso mais claro. Para expressar algo na linguagem, essa designação pela palavra tem que apreender essa dupla constituição real, justamente algo ligado a um caráter universal e a um caráter, ao mesmo tempo, singular. Então quando eu falo de uma cadeira, eu falo de uma cadeira, enquanto uma cadeira, ao mesmo tempo, universal e singular da linguagem. Sendo que, dei um exemplo aqui, da fetichização de um caráter, por assim dizer, singular, que acontece tanto na filosofia da linguagem, quanto em um autor, que o Lukács critica, inclusive, na ontologia, que é o Wittgenstein. Eu ia falar que, inclusive, o significado se dá pelo uso das palavras. Então vejam, há uma relação aqui que enxerga só o singular, muitas vezes, tanto na filosofia da linguagem, quanto na teoria do Wittgenstein, segundo Wittgenstein, que justamente é aquilo que vai fazer carreira na tradição norte-americana de teoria do direito, por parte de autores como Hebert Hart, como Roland Borkin, e por todo o debate que decorre disso, que, inclusive, é o debate contemporâneo que se coloca na teoria do direito. Por outro lado, há certa fetichização do caráter geral, ligando ao potencial, inclusive, ligado ao consenso da linguagem. Então vejam, o Lukács vai tratar, ao mesmo tempo, de um caráter singular, indissociadamente do caráter geral, ao passo que teóricos, por exemplo, como Jürgen Habermas, vão enfocar nesse aspecto geral, inclusive colocá-lo enquanto um aspecto normativo. Então percebam, mesmo num tratamento bastante curto que o Lukács dá à questão da linguagem, na ontologia, ele trata disso também na estética, ele traz alguns aspectos bastante importantes que a gente consegue enxergar certa unilateralidade em alguns autores, como os teóricos do direito que enfocam, ora, no aspecto singular, ora, no aspecto universal, por meio de uma atualização via rápida, mas via ápula. Então a gente enxerga aqui, na questão da linguagem do Lukács, um modo pelo qual não se pode separar, justamente, universal e singular, que são aqui categorias que expressam a própria realidade, categorias, no final de contas, são formas de ser, determinação e resistência, e não simples construtos mentais. Continuando aqui. Para poder expressar algo na linguagem, sua designação pela palavra tem de apreender essa dupla constituição real. Então veja, uma constituição real. Então se trata simplesmente de categorias formadas mentalmente, se trata da apreensão da própria realidade. E expressá-la, de um lado, a identidade que permanece a cada exemplar, que é um aspecto singular, aqui, quando eu falo da cadeira, daquela cadeira, é um aspecto singular. Mas para falar desse aspecto singular, tem que ter um aspecto geral, né? No seu ser propriamente assim, que ele é próprio. E de outro lado, e de maneira inseparável ao mesmo tempo, a inseparabilidade de sua própria generalidade. Então veja, uma relação íntima aqui, entre geral e singular, que não poderia ser deixada de lado, de modo algum. Ao mesmo tempo que há um modo pelo qual a linguagem é construída, socialmente, inclusive, conscientemente, vejam, na ciência você faz isso muitas vezes, na filosofia você faz isso muitas vezes. Você tenta aprimorar o modo pelo qual a linguagem é utilizada para denominar as coisas, certo? Tentar aprimorar o modo de aprender as categorias que são presentes na própria realidade. Então veja, há uma forma, inclusive, consciente de se construir a linguagem. No entanto, a linguagem não é só algo construído conscientemente, mas sim algo que se coloca de maneira espontânea também. Então, no Lukács, há uma relação entre consciente e espontâneo, entre geral e singular, que não pode ser deixado de lado, de modo algum. Ao passo que, justamente, na teoria do direito, ora se enfoca num aspecto, ora se enfoca no outro. E eu vou tentar trazer aqui por que que isso acontece até certo ponto. Isso vai se dar na medida em que a própria noção de ciência que aparece no campo jurídico é uma noção bastante questionável. Questionável, primeiramente, porque advém de uma noção de ciências parcelares que é bastante criticada. Lukács critica isso, sobretudo, na destruição da razão. Mas isso permeia toda a obra dele. Ele vai criticar isso quanto à economia, principalmente, tratando do processo pelo qual vai se dissolvendo a economia política e a economia vai se tornando isso que é Milão Leitão, Boba Nilce, por aí vai. Mas isso também se coloca claramente no campo do direito, no campo da ciência política. Então, a rigor, segundo Lukács, segundo Marx também, essas ciências parcelares não são algo de propriamente científico, no sentido de a apreensão reta da própria realidade efetiva. São algo essencialmente manipulatório. E isso, também pelo uso da linguagem que se faz, que é uma linguagem bastante cifrada, que busca um aspecto particular, em detrimento da relação da cientificidade com o cotidiano, o que remeta também a uma temática bastante importante, tanto para tratamento da ética, quanto para tratamento de qualquer esfera do seu social, que é a cotidianidade. Al Lukács vai tratar na ontologia do seu social, que não tem na questão do estranhamento, que a estética vai tratar com vocês aqui no final, e trata também na estética, no primeiro tomo do Peculiaridade do Estético. Me parece algo bastante interessante isso. Então, uma primeira questão a se colocar é justamente que algo como uma ciência do direito, da economia, e por aí vai, não teria sequer o direito de existir. Para alguém como Lukács e como Marx, há uma passagem bastante famosa na ideologia alemã que vai dizer o seguinte, só conhecemos uma ciência, a ciência da história. Então, isso se trata essencialmente de um processo histórico limitário, e nesse sentido, é preciso um cuidado todo, um cuidado muito próprio para a gente, que acaba se colocando na esfera acadêmica, na medida em que nossa formação se dá em uma ciência parcelar. E muitas vezes a gente percebe que a gente efetivamente tem um papel, a nossa carreira tem um papel na conformação da realidade efetiva, e a gente tende a fetichizar um pouco esse papel. Seja na medida que o economista acha que ele é a pessoa mais importante do mundo, o jurista acha que é a pessoa mais importante do mundo, e mesmo algumas carreiras que são representativamente mais interessantes, se coloca um aspecto quase salvacionista, muitas vezes, como no caso da educação, ou no caso da educação social, muitas vezes, que o pessoal tende, tende não, mas muitas vezes acaba tendo um aspecto salvacionista. Então vejam, a rigor, só existe uma ciência, a ciência da história, no caso que você vai colocar isso, no pensamento traduzido, dizendo que todo marxista é um historiador. Então, vou trazer aqui outra passagem que vai tentar justamente expressar isso aqui dos termos do próprio Lukács. O sentido dos enunciados almeja eliminar essa ambiguidade e sentidos ao menos da linguagem da ciência. Então vejam, o linguajar científico da ciência vai justamente buscar, retirar de campo certas ambiguidades inerentes à linguagem de certo ponto, na medida que elas expressam no geral e expressam singular ao mesmo tempo. Também nesse ponto, nossa tarefa não pode consistir em abordar as correntes ou as polêmicas que surgem nesse âmbito, nem verificar criticamente os seus resultados. Então vejam, o Lukács aqui vai levantar vários campos que podem ser desenvolvidos. Ele não vai tratar de muita coisa que ele levanta a bola. Mas a gente aqui, claro, infelizmente, ao não sermos Lukács, ou seja, não termos uma formação enciclopédica, a gente pode contribuir bastante nesse desenvolvimento. Podemos apenas constatar, por um lado, a universidade que pode sempre ser alcançada apenas em termos relativos. Então vejam, o uso da linguagem em termos científicos para afastar a ambiguidade é aproximativo, não é algo que vai se colocar com uma unibocidade relativa. O Lukács não tem uma noção genua acerca disso. O uso científico das palavras é uma questão vital para a atuação e a existência das ciências, mas que, por outro lado, a tentativa de eliminar completamente a ambiguidade da linguagem desembocaria numa renúncia a toda a comunicação linguística. A existência da linguagem quanto linguagem. Então percebam como o tratamento do Lukács sobre a questão é interessante. Ele diz que mesmo a ciência busca eliminar a ambiguidade, mas se se elimina a ambiguidade e só se fica num aspecto singular da questão, se abandona a comunicação enquanto tal. Então nesse sentido ele está trazendo não só a relação entre ciência e cotidiano, mas uma relação entre o aspecto singular e o aspecto geral da linguagem, que não poderia ser deixado de lado de modo algum. Sendo que, justamente aquilo que algumas ciências vão tentar fazer é abandonar essa ambiguidade da linguagem ou pelo menos colocar essa linguagem enquanto especificamente ligado a alguma área. E já adianta, é justamente isso que o direito vai fazer. O direito vai justamente se colocar uma linguagem cifrada em que tratar de uma introdução ao direito é tratar de categorias jurídicas, ou seja, tratar de categorias que não expressam uma relação geral, mas uma relação ligada à particularidade do próprio direito. Então há uma tendência que, mesmo no plano da linguagem, ao tratar o direito de modo fetichista. Nesse sentido, se abre espaço para uma crítica chukashiana ou marxista para todo um campo que vem sendo desenvolvido na teoria do direito que tem um enfoque muito grande na filosofia da linguagem. Seja via influência que ela vai ter no autor como Rabinus, que fetichiza o aspecto geral, seja na influência que vai ter em autores como John Wallson, como Wittgenstein, que, por outro lado, fetichizaria o aspecto simbular. Então veja, claro, aqui eu estou fazendo um tratamento bastante apressado e isso só se realiza efetivamente com uma análise imanente do texto desses autores. Eu venho tentando fazer isso, ainda não publiquei algo especificamente sobre isso, só uma crítica ao do olho em relação à moral, etc, etc, mas é uma tarefa que pode ser colocada. Veja o que ele vai dizer aqui, que interessante. Nessa linha, há os ultra-neopositivistas, então veja, justamente aqueles que vão enfocar no aspecto particular, Então veja que o Lukács está trazendo aqui à tona uma crítica ao ultra-neopositivismo que se colocaria justamente com essa relação com a influência grande da filosofia da linguagem ou do tratamento que, posteriormente, redundaria em certa apropriação disso pelo nosso estruturalismo. Então, o Lukács, ele levanta algumas questões aqui que são bastante importantes inclusive para a crítica da filosofia contemporânea, mesmo suas expressões mais contemporâneas. Continuando aqui. que reduzem a dimensão linguística aos sinais anteriormente caracterizados. Aqui ele está se metendo justamente ao Wittgenstein, o modo pelo qual as questões iriam se colocar justamente naquele uso bastante específico da linguagem. E desse modo, converte a realidade em puro objeto de manipulação. Então vejam, nesse ponto aqui, ele vai indicar que haveria certa tendência a tratar a linguagem de um modo bastante singular e dar um tratamento da realidade como se ela fosse um puro objeto de manipulação. E já adianto, isso vai aparecer no discurso de um modo bastante forte do direito também. É assim que surge a linguagem da jurisprudência. Veja, jurisprudência aqui, tanto de jurisprudência de custo judicial, mas principalmente de teoria do direito. Então a linguagem da jurisprudência, da teoria do direito, segundo Lukács, estaria caracterizada justamente por esse aspecto bastante cifrado, por esse aspecto bastante ligado, a um uso bastante singular, por esse aspecto separado da história do cotidiano. Então haveria a conformação dos juristas também na linguagem, desculpe, também na medida em que eles trazem uma linguagem bastante própria, em que parece que o problema que se coloca no mundo é que essa linguagem não se efetiva. Então percebe que inversão brutal que é tratada na história jurídica. Se coloca uma linguagem que deixa de tratar do aspecto geral, ou pelo menos negligencia, e parece que o problema da realidade é que ela não é. Justamente, não opera justamente pelas categorias jurídicas. Então há uma inversão brutal aí da questão que eu vou tentar desenvolver aqui. E assim que surge a linguagem da jurisprudência, amplamente estranha a vida. Então é isso, né? É um estranhamento da linguagem do jurista frente à própria cotidianeidade, da vida cotidiana. É assim que, a partir da inadequação da linguagem ao puro pensado, é desenvolver um ceticismo crítico da linguagem. Então vejam, aqui há uma crítica do Lukács ao modo pelo qual a própria linguagem da teoria dos direitos se coloca. E ao modo pelo qual isso vai se colocar de um modo manipulatório já na própria conformação da linguagem jurídica. Então percebam que, nesse sentido específico, já se pode perceber que a esfera jurídica, tal como qualquer outra esfera, se for no ser realista, não é meramente instrumental. Não é algo que pode ser utilizado do modo como bem queiramos. Não é algo que pode ser um palco neutro de luta de classes. Ele é um palco que, inclusive, traz consigo algumas determinações. E se não tratarmos essas determinações, aí a coisa complica. Aí a coisa complica bastante. Porque, muitas vezes, vai se achar que está lutando em um terreno que é o terreno, talvez, inimigo. Se a gente for ver um autor como Engels, vai dizer que a típica ideologia da burguesia e da burguesia jurídica.